Olá galera, meu nome é Marcele Mendonça, hoje é o meu aniversário e nele eu trouxe pra vocês o meu primeiro vídeo. Eu vou trazer pra vocês uma maquiagem monocromática que eu tive inspiração em um dia que eu fui modelo lá na L'Oreal. Eu vou deixar aqui pra vocês o meu Instagram, que lá tá as fotos, tá? Se inscrevam no meu canal, acompanhem os próximos vídeos e me deem sugestão do que vocês acharam dessa maquiagem. Eu vou deixar alguns fakes aí pra vocês. E vamos lá acompanhar essa make. Eu começo pela minha sobrancelha, logo após eu passo a minha base. Eu não gosto de muito reboco, tá gente? Então eu passo uma base fininha, passo um pouquinho de pó também. E já vamos lá pro batom, tá? Pode ser da cor que você quiser, é só passar assim, ó, despretensiosamente mesmo. E o mais importante é o esfumado, tá? Você reparem que eu não passo muito no interno dos olhos e é isso que é muito importante, tá? E esfuma, esfuma bastante. Agora eu passo o iluminador aqui no canto interno dos olhos, tiro qualquer sujeirinha que tenha caído e logo após passo o corretivo. Agora eu vou passar o meu delineador. Eu gosto também de estar passando o delineador embaixo dos olhos e eu esfumo, tá? Não fica legal se deixa sem esfumar, pelo menos eu não gosto. Então eu deixo bem esfumadinho. Limpo novamente. Eu gosto de deixar sempre bem limpinho essa parte de baixo. Tem pessoas que gostam mais demarcado, mas eu gosto mais sem muita limitação, sabe? Eu gosto de passar nos cílios inferiores também. Esse meu rímel é da, quem disse, Berenice. É muito bom, eu adoro ele. Eu não vou deixar, gente, nenhum dos produtos, porque eu acho bem interessante vocês fazerem com o que vocês têm em casa, tá? É assim que eu fiz, eu não tenho muita maquiagem também e a gente pode se virar com o que a gente tem. Gosto de passar o iluminador na ponta do nariz. Gosto de passar um pouquinho na bochecha. Na boca. Iluminador nunca é demais, né? Então vamos lá pra parte que eu mais gosto, né? Que é o batom. Eu adoro passar batom. Eu gosto de batons que não precise usar pincel. Aí tem que fazer com bastante cautela, gente. Porque se errar, como é vermelho, fica bem manchada. Aí teria que passar a base de novo. Então faz com bastante cautela aí, pra gente não ter que refazer nada, tá bom? Sempre repassando na parte que precisar. Mas nada demais, tá, gente? Não pode passar muito. Agora eu faço um pequeno contorno no meu rosto. Agora vamos colocar o cílio. Também gosto de deixar essa diquinha aí de deixar um tempinho secando. antes de colocá-lo nos olhos. E é isso. Eu adorei a make. Bem legal. Como o iluminador é sempre bom, a gente passa um pouquinho embaixo da sobrancelha, deixa bem mais marcado também. Eu adoro fazer isso. E esfuma de novo. Lembrando que esfumar é, assim, enquanto você vê que não tá legal, esfuma que vai dar certo. Então, galera, o que vocês acharam do resultado final? E eu quero que vocês me deixem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa maquiagem. Eu particularmente adoro. É super simples de fazer. Então, é bem prático. E diversas cores também. Eu gosto de fazer com marrom, tá? Então, eu acho que fica super legal. Eu quis deixar essa proposta vermelha pra vocês verem que é possível fazer até com essas cores fantasia. Muito obrigada. Tchau, tchau.